Olá pessoal, eu quero apresentar para vocês o botijão de gás que vai custar R$ 49,00 se a DAD for eleito. É esse botijãozinho aqui de plástico, cofrinho, cofrinho ó, esse vai custar R$ 49,00, por enquanto ele custa R$ 10,00, mas vamos para o assunto. O DAD, eu creio que esse vídeo vai viralizar e vai chegar nas suas mãos, você vai assistir, eu creio que vai cair nas mãos de um petista e ele vai lançar esse vídeo num grupo e vai encaminhar, será encaminhado até chegar na sua visualização. Certo? E eu quero dizer para você, senhor Haddad, pior prefeito de São Paulo, eu quero dizer para você, olhe bem para mim, você é um mentiroso, você tem mania de mentir, agora você vem e mente para a população brasileira que o gás vai custar R$ 49,00 um botijão de 13 quilos. Mentira, seu Haddad, mentira. Você e a sua cúpula do PT e os seus aliados, vocês são especialistas em mentiras. É assim como você mentiu que você não tem nada a ver com o kit gay, e você tem. Você é um mentiroso, você disse que vai aumentar o salário em 20%, é outra mentira. Quando a Dilma, aquela anta, era candidata a presidente da república, ela falou que baixaria o preço da luz elétrica, da energia elétrica. E baixou? Todos sabem o quanto nós pagamos a nossa energia elétrica. Agora, vem você mentir que vai reduzir o preço do gás. O gás aqui no Mato Grosso, seu Haddad, custa R$ 108,00, e você quer baixar ele para R$ 49,00? Da onde que você tirou esta mentira? Quais foram os marqueteiros que mandaram você mentir mais uma vez? Ou você tem mania de mentir? Ou você é o capeta? Você só vive de mentira? Cria vergonha nessa tua cara, depois fica falando de Bolsonaro. Claro, mas veja o que o mito fez. O mito fez você ir na igreja. O mito fez você passar muita vergonha durante esta campanha. E você só vive de mentiras. Você só vive de fake news. Você só vive de falcatrua. O teu partido e os aliados do seu partido foram os que mais roubaram no Brasil. Foram os que mais fizeram falcatrua no Brasil. Os aliados do PT e o chefe da quadrilha, o chefe da organização criminosa, está preso. Eu não sei porque você parou de usar o nome do Lula. Você parou de usar o nome dele. Você mudou as cores do PT. Você só usa falcatrua. A cobra, ela descasca. Mas o veneno fica o mesmo e assim é você. Cria vergonha nessa tua cara. Continua usando esse vermelho que vocês sempre usaram. Que os invasores sempre usaram. O povo brasileiro não é mais besta. O povo brasileiro não é mais burro. Eles não acreditam na sua mentira, seu Fernando Haddad. Você responde mais de 30 processos na justiça. Você sabe que você pode ir para os fundos de um chilindró. Você pode ser parceiro daquele vagabundo que está preso. Daquele ladrão. Daquele sem vergonha. Aquele chefe de quadrilha. Agora, quando o Bolsonaro fala, você acha que você é inocente. Você acha que o PT é inocente. Oh, acorda, cabecinha, pensamentinho. Acorda. Acorda, Haddad. Você não vai ser o presidente do Brasil, não. De jeito nenhum. O povo não é besta. O povo não acredita mais nas mentiras de vocês. Vocês já mentiram demais. Vocês já passaram do limite. O povo brasileiro acordou. O povo brasileiro é gigante. E o gigante acordou. Ele não acredita mais em PT. É uma meia dúzia aí que acreditam. Vocês manipulam pesquisas. Vocês compram a Globo. Vocês compram a Datafolha. Vocês compram a mídia. Mas vocês não têm prestígio perante o povo. A mídia pode estar com vocês. Alguma da mídia pode estar com vocês. Mas o povo não está com vocês. O povo não gosta da falcatrua de vocês. O povo não gosta do tipo, da maneira que vocês governam. E mais uma. Povo brasileiro que está me assistindo. Você que está assistindo esse vídeo agora. Eu vou dizer uma coisa para você. Que família você vai querer ter? Que tipo de filhos você quer na sua vida? Você quer que a sua família vai para onde? Você que trabalhou. Quem sabe você tem dois imóveis. Com esse comunismo maldito. Você perderá um. E o outro você ficará com ele para morar. Mas você não pode vender. E se você tiver um cômodo vazio lá dentro. Você vai ter que ceder. Para aquele que está na rua. Para aquele que nunca fez nada. Para aquele maconheiro. Para aquele drogado. Aquela pessoa que nunca fez nada na vida. Ele vai ter que ocupar um cômodo da sua casa. Quem sabe você fez uma pequena poupança. Ela vai ser retida. Como o governo de Haddad. E você poderá retirar no máximo da sua poupança. Até 700 reais por mês. Que nem aconteceu na Venezuela. É uma vergonha. Venezuela era um país rico. Riquíssimo em petróleo e tudo. Olhem que virou Venezuela. Mas eu vou dizer uma coisa. Querido eleitor. Não deixe-se iludir mais uma vez pelo PT. Não se deixe enganar. Você é inteligente. Não interessa quanto você ganha por mês. Se é um salário. Se é meio. Se é dois. Três. Dez. Vinte. Três. Não importa. Não te deixa iludir mais uma vez pelo PT. O PT. Ele somente. Ele simplesmente é especialista em falcatrua. Mentira e roubo. E organização de quadrilha criminosa. É isso que o PT faz. É isso que o PT fez com o Brasil. Agora. Me vem. Uma imundícia dessas. Dizer que vai levar o gás a quarenta e nove reais. Você acredita? Você acredita? Eu creio que não. Eu creio que você é inteligente. E não acredita nisso. Portanto. Faça esse vídeo viralizar. Poste esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. No seu Facebook. No Instagram. Nos grupos. Manda esse vídeo para todos os seus contatos que você tem. Para que esse vídeo venha chegar aos olhos de Haddad. Para que ele venha ouvir. E para que ele venha ver. Que eu estou dizendo. Haddad. Você é um mentiroso. O povo não acredita mais na tua mentira. E nem na mentira do PT. E dia 28. Faltam dois dias para a eleição. Dia 28. Vote 17. Jair Messias Bolsonaro. Para terminar com esse partido de corruptos. Esse partido que só faz falcatrua. Que acabou com esse Brasil. Dia 28. Vote 17. Obrigado.